Meu nome é Orion e eu tenho medo. Quer saber do que eu tenho medo? De muita coisa. Das garotas em geral. De ser responsável pela derrota do meu time. De responder errado na aula. Do Richie Panitchie. Boa noite, Orion. Mas de tudo que eu tenho medo, o que mais me assusta é o escuro. O que você é? Não é óbvio. O quarto tá escuro. Lá fora tá escuro. Se liga, sou o escuro. De todas as crianças que têm medo, você é de longe a mais barulhenta e inconveniente. Você tá num patamar bem superior. Tem até uma lista. Claro que tem uma lista. Sabe quantas crianças têm medo de mim? Vem me ver trabalhar por uma noite e vai descobrir que não precisa ter medo de nada. Tá dentro ou tá dentro? Eu... Uma beleza, não é? Orion, eu vou fazer você superar seus medos nem que eu tenha que morrer. Aliás, eu sou imortal. Então eu tenho todo o tempo do mundo. Vou te apresentar as outras entidades da noite. Tem outras? A gente é legal. Você vai gostar do pessoal. Você trouxe um fritão. O garoto que tem medo de tudo. Ajudar crianças a aumentar sua autoestima frágil não faz parte do nosso trabalho. Uou, agora esculhambou comigo. Acha mesmo que eu posso perder os meus medos em uma noite? Uma noite pode mudar tudo. É impressão minha ou eu tô mais empolgado que você? Segura firme aí. Tem fora! Ório! Abre os olhos! Nem pensar! Qual é? Viu como assim é bem melhor? Garoto! Peguei! Fala, meu garoto. Quem é ele? É o Lúcio, o inimigo do escuro. Tá de brincadeira comigo? Ele me faz sentir seguro, enrolado num cobertor quente. É claro, pra quem curte essas coisas, né? E aí, Eu vou ficar muito bom. É claro, tu? É claro, quem é que tem você? É claro, o inimigo do escuro, o inimigo do escuro. Ele me faz comer.